O líder do PSD considerou hoje que Cabo Verde está a regredir e que o desenvolvimento de um país depende do conhecimento social e racional, o que na prática não tem registrado. João Aleia afirma mesmo que os sucessivos governos têm confundido desenvolvimento com transformação. O desenvolvimento depende do conhecimento racional e social para que o país se desenvolva. Quem o diz é o líder do PSD neste quarto dia de campanha eleitoral. Para João Aleia, os cabos verdianos precisam de um governo que mostre ser capaz de transmitir conhecimentos para que o trabalho a desempenhar seja cada vez mais eficiente. Ter conhecimentos e aplicá-los na prática vai contribuir, segundo o candidato, para a elevação literária, económica, social e cultural. Caso contrário, o país continuará a regredir. Confundiu-se aqui, nos tempos de Carlos Veiga, de José Maria e destes governos que é a ICV, confundiram desenvolvimento com transformação. O desenvolvimento, que é a evolução contínua do conhecimento, isso não existiu. Não há instrução, não há educação, não há ensino. São esses elementos que depois, postos em prática, vão elevar a nação. O desenvolvimento, segundo o PSD, arrasta a transformação e tem que começar na instrução. Não é dizer que vamos para o ensino integrado. Não, o ensino integrado poderá ser muito depois, depois do secundário. Mas agora, até o secundário, teremos que trabalhar para que os nossos alunos adquiram o conhecimento necessário, que lhes deem condições de poder engajar-se em qualquer outro trabalho. Não é de chegar uma altura e dizer vamos fazer empreendedorismo. Empreendedorismo, como se o indivíduo não é instruído, não tem ideias. Aqui os nossos menores não têm ideias e ficam a palpar para encontrar o que é necessário e vencer as dificuldades do dia a dia. Caso o PSD venha a formar governo, tudo será montado para que o desenvolvimento comece. Porque enquanto não houver desenvolvimento, estamos em transformação.